Música O presidente Michel Temer falou sobre a agenda de reformas que está sendo conduzida pelo governo brasileiro. Foi durante uma reunião dos chefes de estado do BRICS com o conselho empresarial do grupo em Tiananmen na China. O presidente Temer ainda afirmou que o comércio entre os países do bloco retomou o dinamismo este ano. Vamos ver como foi o discurso de Michel Temer no encontro. É uma grande satisfação participar de mais este diálogo com líderes empresariais dos BRICS. Este espaço de intercâmbio entre governos e empresas há de ser cada vez mais valorizado. O empreendedor é, sabemos todos, um criador de prosperidade. Ouvi com muito entusiasmo o relato dos trabalhos do Conselho. Está claro que os empresários estão na linha de frente nas relações entre os BRICS. As senhoras e os senhores testemunham no dia a dia a medida de nossa integração. Mais do que isso, são protagonistas dessa integração. Pude confirmar o vigoroso empenho do Conselho em fazer do BRICS instrumento efetivo para aumentar ainda mais o comércio e o investimento entre os nossos países. As variadas iniciativas aqui relatadas contribuem para trazer o BRICS para mais perto de nossos setores produtivos. Saúde, em particular, a assinatura de acordo com o novo Banco de Desenvolvimento. E como pude detectar ainda no dia de ontem e no dia de hoje pela manhã, a criação de grupo dedicado ao tema da aviação regional. Há pouco, em nossa sessão plenária, os líderes dos BRICS falávamos precisamente da importância de impulsionar o componente não governamental do grupo. Pois verifico aqui novas ações concretas nesse sentido. Ações que quero louvar e encorajar mais e mais. O comércio no Brasil, com os demais países do BRICS, recobrou seu dinamismo este ano. Também tem sido notável a tendência de crescimento e diversificação dos fluxos de investimento entre nossos países. Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao mesmo tempo em que encontram no Brasil extraordinárias oportunidades de negócios, representam destinos dos mais vantajosos para nossos produtos e investimentos. Senhoras e senhores, no Brasil, temos levado adiante agenda de reformas que já trouxe de volta a confiança e o crescimento. Para além dos esforços de ajuste fiscal, estamos aprimorando marcos regulatórios e simplificando procedimentos. Estamos, na verdade, criando condições mais favoráveis para investimentos em infraestrutura. Temos conduzido ambicioso programa de concessões e privatizações. Programa que reúne projetos de envergadura em variados setores. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão. Enfim, ativos relativos a esses setores. Os resultados mostram que estamos no rumo certo. A inflação está novamente sob controle e os juros no Brasil seguem trajetória consistente de queda. A produção industrial recupera-se mês a mês. A agricultura bate recordes. Os empregos começam a voltar. Neste momento de modernização de nossa economia, multiplicam-se as perspectivas para quem quer investir no Brasil. Preconquistamos a confiança e o otimismo. Continuem a contar com o decidido apoio do Brasil para as atividades do Conselho Empresarial do BRICS. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto